Olá, detetivas. Olá, Gaveta. Vão precisar disto para desvendar o mistério? Oh, claro. O nosso bloco. Assim já podemos apontar as pistas para o nosso mistério. Obrigado, Gaveta. De nada. Para nós brincarmos às pistas, a Blue, nós temos que encontrar uma... Pegada. Sim, uma pegada. Porque essa é a primeira... Pista. Pista. E depois apontamos a Blue. Bloco. São as pistas da Blue. As pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada. É a segunda pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue. As pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada. É a terceira pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue. As pistas da Blue. Vocês sabem o que fazer? Vamos sentar e pensar, pensar, pensar. Vamos ter calma e saber como vamos procurar. Não há tempo a perder. É o que vamos fazer. Bom, hoje estamos a tentar descobrir quem é que poderá ser o construtor misterioso. Vocês ajudam, certo? Ajudam? Ótimo. Viram para que lado é que foi a Blue? Por aquele lado. Sim. A cabeça da Blue é prova que a Blue foi... Por aquele lado. Venha ali.